E em entrevista à Rádio de Minas Gerais, a presidenta Dilma Uncef revelou que até o início do ano que vem, vão ser entregues cinco novas unidades de institutos federais de ensino técnico no Estado. Também vão ser inaugurados outros campi de universidades federais, incluindo um em Janaúba, com cursos de engenharia, e outro em UNAI, com ciências agrárias e medicina veterinária.